Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, eu estou aqui em Marataízes, na beira do mar, ouvindo esse barulho maravilhoso, essa terapia. E estou aqui pensando, gente, como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Tantas pessoas mergulhadas em problemas, depressão. Gente, vamos ver as coisas boas que Deus tem feito, que Deus tem deixado para a gente poder usufruir. Vamos viver, vamos ter fé, vamos se colocar nos pés dEle para que Ele possa estar abençoando a gente. Estou observando aqui, que maravilha estar aqui, gente. Coisa linda, vou mostrar para vocês. Olha o céu, gente. Olha o sol, que coisa tremenda. Olha isso aqui. Olha. Você que está com a pressão alta. Para com isso. Olha. Ouvindo esse barulho do mar. Pensa em Deus. Tira essa preocupação da cabeça. E é isso aí, gente. Estou vendo até uma tartaruga ali, olha. Não dá para mostrar, não. Mas estou vendo uma tartaruga. E o bom é que não tem, assim, não tem movimento de pessoas aqui agora. Aí dá para mostrar melhor para vocês. Viu, gente? Muito legal isso aqui. Vim fazer umas entregas. Estou trabalhando, tá, gente? Trabalhando. Entendi atrás do que é. Você quer alguma coisa, você luta, você corre atrás, não desiste, entendeu? Desde que não seja prejuízo para a tua vida, vai atrás do que você quer, entendeu? Vai atrás, busca, conquista, pede a Deus. Bate na porta e ela se abrirá. Buscar e achareis quando buscar de todo o teu coração. Está escrito na Bíblia, tá? Pedir, pedir, dar-se a cruzada. Deus é bom. Um abraço para vocês. Um beijo. Tudo de bom. Uou, mais uma vez. Olha aí, gente. Sinto o barulho do mar. Ou melhor, ouça o barulho do mar. Ó. Ó. Tem algumas pedras. Estão vendo, gente? Estão vendo, gente?